O que eu faço? Minha mulher faz questão de seguir ex-nuísta e diz que não remove eles. O que eu faço? O que você faz? Ela trocou saliva, suor, energia sexual com esses machos e você pergunta o que você faz? Seja homem, diga ela que se ela não remover eles, você vai remover ela da sua vida. Porque as amantes sempre recebem presentes melhores que as esposas, que é pra ficar caladinha sem reclamar. Quando nas datas comemorativas ele estiver lá com a esposa dele, quando passar por ela na rua com a esposa e fingir que nem conhece ela. O namorado segue um monte de gostosa, me sinto insuficiente. Já conversei, mas ele continua. É porque você namora com um homem burro, né? Que fica rendendo homenagem à mulher de fora, que provavelmente ele nunca vai pegar e esquece da mulher de casa, né? Que é a mulher que cuida dele e que dá pra ele. Merece um padre chifre só pela burrice. Ficando com uma pessoa há mais de um ano e ele fala que não temos compromisso, devo me sair. Mas amiga, você só tá sendo feita de trouxa e enrolada há um ano. Espera completar uma década, cara. Você tá fazendo muita pressão. Talvez o bichinho esteja precisando de um tempo. Você que é apressado. O que fazer quando o cara some e não dar nenhum sinal? Mas amiga, sumir já é um grande sinal. É você que tá ignorando esse nai. Tu levou um chifre, como eu ajudo ele? Levando um também. Assim você vai entender a profundidade da dor dele, né? Aí vocês vão poder chorar junto, beber junto e puncar baré junto. É verdade que quando o cara tem sexo quase todo dia? É verdade. Quase todo dia. Quase na segunda, quase na terça, quase na quarta. Quando o cara já passou uma semana. O boy falou que eu era um anjo na vida dele e do nada apareceu namorando outra. É que você era o cupido, amiga. Dele com outra.